Agora a gente vai ver um momento que o Lucas questiona o jogo do Black e tal, faz uma comparação à participação dele no Big Brother, porque o Black do Big Brother é totalmente diferente do Black da Fazenda. Para você que não assistiu o Big Brother esse ano, o Black era uma pessoa totalmente o oposto do que ele foi na Fazenda. Isso foi colocado em xeque e ele responde sobre isso. Ele vai falar em quem ele se inspirou. Eu também não ganhei e quando eu saí eu soube que teve um participante que era o favorito, que ele era completamente estratégico, sabe? Então eu falei, cara, então eu vou tentar aqui ser uma pessoa mais racional e eu consigo ser um pouco racional, consigo ser racional. Então você veio para a Fazenda inspirado no Guimê? Sim, também. Peguei ele como exemplo, realmente, porque quando eu saí eu vi, caralho, o Guimê era super favorito, ele era um cara super articulador estratégico. Então eu vim realmente com essa proposta. Eu acho que hoje dentro dos participantes que ainda estão na Fazenda, tem muita gente... Bom, e aí ele completa dizendo que tem muitos participantes que não estão ali para o game de fato, né? E de fato é uma coisa verdade. O Guimê... Por isso que existem diferenças, né? Que é a seguinte. O Guimê, apesar de ser muito estratégico, e de fato ele se tornou favorito por ser estratégico, até porque o Big Brother precisava disso. O Big Brother tem essa tendência a ter pessoas muito, assim, leves ali dentro, né? Então quando acontece de ter uma pessoa muito estratégica, o público gosta, mas desde que seja uma pessoa estratégica, na humildade e sem passar a perna em ninguém. Assim como o Arthur ganhou o Big Brother 22, certo? Então o Guimê tinha isso de ter essa humildade. Ele não ficava, assim, fantasiado quando as coisas que ele pensava davam certo. Como o Black ficou. O Black estava acertando algumas coisas de fato, mas ele foi ficando assim... Pô, estou grandão, tudo que eu estou falando está dando certo. E o ego foi subindo. Esse foi o problema do Black. O problema não é ser estratégico, né? A galera às vezes fala, ah, joguei, fui jogador demais e isso me tirou. Não. O problema depende da forma que você é o jogador. Às vezes você é o jogador que passa a perna em geral e aí, obviamente, você será o eliminado. A gente vai continuar acompanhando a cabine. Deixa aquele seu like, se inscreva no canal. Já tem prova especial. Tchau.